Cara, eu sinto que tem vários problemas no mundo, né? Então, apesar da vida ser muito maravilhosa, assim, e eu acredito muito que a vida é incrível, de verdade, assim, eu vejo quantos sofrimentos ainda existem, né, cara? E quantas pessoas têm vivendo numa situação muito desafiadora, tá? Situações vulneráveis, assim. E aí, o que eu tô olhando hoje é, olhando pra minha indiferença, sabe? Olhando pra minha indiferença e como é que eu pude chegar nesse ponto de tanta indiferença em relação à dor do outro. Por que a dor do outro não me dói mais? Por que a dor do outro não me incomoda mais? Por que eu ver pessoas destruindo uma floresta não me incomodam tanto? Fala, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras aí com pessoas que vêm se reinventando em busca de mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Gutanaka, um grande amigo e sábio contemporâneo, que é uma pessoa que eu admiro demais. Toda vez que ele fala algo, que eu converso com ele, que eu reflito com ele, eu aprendo. Então, é uma pessoa muito especial que eu tenho a honra de receber aqui pra falar sobre liberdade. Esse tema, vocês sabem, que é tão importante pra mim. E é um tema bem complexo, que às vezes a gente apenas busca a liberdade de uma forma superficial, de uma certa camada estereotipada que não nos permite enxergar a liberdade como ela deve ser enxergada mesmo. Então, a gente conversou de uma maneira muito profunda, né? E na visão dele, liberdade é precisar menos. Mas só que nem sempre foi assim. Então, foi uma construção, foi um processo. E é desse processo que a gente vai falar, dessa jornada, pra que você entenda elementos práticos e questionamentos que você pode começar a se fazer agora pra se tornar cada vez mais livre. Mas será que a verdadeira liberdade existe mesmo? E é justamente essa pergunta que a gente vai tentar responder aí nessa trocação de ideia. Beleza? Mas antes de ir pro talk, se inscreva aí no canal, ative as notificações e assine o podcast pra não perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais belongas, bora pro talk! Tanaka, então, vamos lá. Começando, conta pra mim suas verdadeiras paixões aí na vida hoje. Cara, ótima pergunta pra começar, né? Cara, eu amo aprender, cara. Eu amo aprender e amo viver. Eu sou um grande apaixonado pela vida, pela natureza, pelo ser humano. E aí eu busco entender mais, cara, sobre isso, aprender mais, me aprofundar. E aí dedico a minha vida a isso, cara. Quanto mais experiências eu puder ter que vão fazer eu aprender, mais eu vou crescer. Quanto mais eu cresço, mais eu me divirto, mais eu me encanto pela vida, mais eu tenho vontade de viver, mais feliz acabo sendo, aí mais tenho vontade de viver mais experiência, de aprender mais. Então, é um fluxo, um ciclo virtuoso bonito, né, de crescimento e aprendizado. Sim, sem dúvida. E hoje, dentro desses aprendizados, desses ciclos, você sente um chamado pra um grande problema no mundo que você tá buscando resolver, minimizar, contribuir pra sua resolução? Cara, eu sinto que tem vários problemas no mundo, né? Então, apesar da vida, assim, muito maravilhosa, assim, e eu acredito muito que a vida é incrível, de verdade, assim, eu vejo quantos sofrimentos ainda existem, né, cara? E quantas pessoas têm vivendo numa situação muito desafiadora, tá? Situações vulneráveis, assim. E aí, o que eu tô olhando hoje é, olhando pra minha indiferença, sabe? Olhando pra minha indiferença e como é que eu pude chegar nesse ponto de tanta indiferença em relação à dor do outro? Por que é que a dor do outro não me dói mais? Por que é que a dor do outro não me incomoda mais? Por que é que eu vejo pessoas destruindo uma floresta não me incomodam tanto? Entendeu? Então, eu acho que isso é um nível de falta de sensibilidade que a gente chegou, assim, cara. Então, eu tô nessa investigação e aí me colocando em situações pra poder conversar com pessoas, dialogar, aprender sobre diferentes temas, né? E aí, então, essa é uma uma coisa que eu tenho refletido bastante, né? Hoje, a bandeira que eu levanto, assim, mas que eu me engajo mais é a de masculinidades, né? De masculinidade tóxica, a questão do machismo, dessa estrutura que a gente criou, porque eu acredito que isso passa por todos os problemas que a gente tem na sociedade, sabe? Desde o consumismo desenfreado, desde a violência, as questões do mercado de trabalho, a dificuldade nos relacionamentos, machismo, racismo, homofobia, tudo isso passa por essa questão de masculinidade. Então, é um tema que eu escolhi olhar com mais profundidade. Mas assim, ela vai me colocar em outras... Quando você for ver, você já aprende um pouco mais, por exemplo, sobre população e situação de rua, que foi... mergulhei durante dois meses nisso na Inferenópolis, e é uma causa que eu tenho ainda em contato, e me identificando cada vez mais vendo o que eu posso fazer, e, de certa forma, tentando entender o que eu posso fazer diante de tudo que eu tô vendo, sabe? Qual é o meu lugar, assim? O que que me cabe? Sem peso, sem querer ser o Salvador da Pátria, mas o que que me cabe? O que que eu posso fazer a respeito disso, cara? Poxa, um cara... me sinto realizado, assim, cara. Tenho uma vida boa, cara. Tô tranquilo, tô em paz, tenho boas relações, vim de uma condição extremamente privilegiada. Então, eu sinto que eu tenho algo a contribuir, sabe? E aí, isso... Olhar pra isso e dedicar tempo a isso me ajuda a ficar mais em paz, digamos assim. Muito bom. E é legal a forma como você olha pra grandes causas, né? Complexas e difíceis de serem resolvidas de maneira linear ou rápida, mas que, mesmo assim, não desiste frente ao desafio e, principalmente, entende de forma humilde que você pode contribuir com a sua parte, de forma protagonista, e não cair naquele automatismo de que a gente tem de, ah, não vai dar pra resolver mesmo, então vou ser indiferente. Foda-se, né? E esse se importar e essa maturidade que você desenvolveu de se posicionar frente a causas grandes, mas com a sua parte, como é que você sente que veio isso? Foi algo que, desde o início, você tinha essa postura ou foi algo que foi maturando com as experiências? Cara, eu acho assim, eu sempre tive o desejo de ajudar e de fazer algo que tivesse algum tipo de efeito na vida de outras pessoas. Seria algo que eu tinha essa vontade, assim. Mas era muito mais um desejo de me satisfazer, assim, de satisfazer o meu próprio ego, sabe? Do que realmente um desejo de ajudar, entendeu? Eu queria mais me sentir bem por estar fazendo aquilo, ser visto como alguém que faz alguma coisa legal. E aí, hoje, o que eu procuro fazer, assim, eu não quero resolver os problemas do mundo, eu quero resolver os problemas do mundo em mim. Ou seja, eu não quero que o mundo se torne indiferente, deixe de ser indiferente. Eu até quero isso, mas eu não estou trabalhando para isso acontecer. Eu estou trabalhando a indiferença em mim. Entende? Onde eu ainda manifesto isso, cara? Por que é que eu sou assim? Então, quando eu falo de masculinidades, por exemplo, eu não estou falando porque eu quero mudar os homens. Eu quero eu deixar de ser um cara menos babaca, de ser um cara menos machista. Entende? Essa é a diferença. Então, quando eu olho para mim, cara, eu vejo, eu reflito sobre as minhas questões, sobre os meus desafios, sobre as minhas falhas e tento trabalhar nesse processo de auto-lapidação, de aperfeiçoamento de mim mesmo, eu naturalmente vou me envolvendo nessas causas. Porque é o que está vivo em mim, sabe? Então, para ficar bem prático, eu vou dar o exemplo do Brother Hood, que foi algo que as pessoas vão conseguir compreender melhor como isso se aplica na prática, esse olhar interno, né? Eu percebi que eu eu também consciência porque eu não sabia que eu era machista. Então, eu achava que eu não era, eu achava que machista era o cara que era agressor, que era o suprador e tal. Aí eu descobri que eu era. Aquilo me incomodou profundamente, eu descobri aquilo. Eu falei, beleza, eu preciso fazer uma coisa a respeito disso. Comecei a refletir, comecei a estudar um pouco mais e aí comecei a sentir vontade de estar entre homens conversando sobre isso. E aí eu organizei um encontro para falar sobre isso. Foi tão legal esse encontro que eu quis fazer mais encontros. Eu quis participar de mais encontros. E aí, automaticamente, homens foram se conectando com isso. E quando eu vi, eu estava começando um grupo e tocando um grupo e aí surgiu o movimento que é o Brother Hood. Ou seja, eu não tinha essa ideia de, oh, precisamos mudar a nossa comunidade do mundo e vamos criar isso aqui. Não, eu comecei a olhar para mim, para as minhas necessidades que eu precisava e promover, envolvendo pessoas, algo que fosse importante para mim. E quando é verdadeiro e importante para mim, é para as pessoas também. A verdade de um conecta com a verdade do outro. Então foi isso. Foi só um exemplo para poder mostrar como isso se aplica. Não é uma modificação que estamos tratando a teoria. Faz sentido? Total. Faz total sentido. E é legal que você, da forma como você traz, dá para sentir que são motivações intrínsecas. São coisas, vêm mais do coração do que da mente, do ego. E eu acho que tem uma confusão muito grande quando a gente começa a envolver trabalho e causas. Porque quando a gente busca um trabalho que nos realize, a gente pode usar vários modelos para buscar essa interseção. Eu gosto muito do Ikigai, conecta muito comigo por encontrar a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, ou seja, causas que conectam com o seu coração e formas de você remunerar isso. E apesar da simplicidade da equação, muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de conectar causa-trabalho, às vezes consideram muito ONGs sociais, trabalhos sociais, como isso está desconectado do compartimento trabalho. Então eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre o papel da contribuição, das causas, da geração de valor relacionada a trabalho. O que você acha dessa ponte, dessa conexão e suas experiências em relação a isso? É, eu acho que eu não tenho gostado muito de usar a palavra trabalho. Eu gosto mais de usar a palavra serviço. Então eu não sinto que eu estou trabalhando, eu sinto que eu estou servindo. Alguns serviços que eu faço, eu sou remunerado para fazer. Outros serviços, eu não sou remunerado para fazer. Então, por exemplo, eu estou fazendo essa live aqui com você. Acaba sendo um serviço também. Eu não estou trabalhando. Então não acho que você me convidou para um trabalho, mas você me convidou para falar. Então eu sinto que quando eu estou falando, eu estou compartilhando, eu estou servindo, porque aquilo que eu estou falando está servindo para o processo de desenvolvimento de alguma pessoa. Então eu me coloco sempre no lugar de estar servindo. E aí eu vou identificar quais são os serviços que podem me remunerar e quais são os serviços que não vão me remunerar. E eu vou tentar equilibrar isso. Eu já tive momentos de me dedicar muito mais aos serviços que não me remuneravam e momentos em que eu só fazia coisas que se me pagassem. E hoje eu encontrei um equilíbrio muito legal nisso. Entende? É importante a gente ser remunerado, porque a gente tem as nossas necessidades para serem atendidas, as nossas contas, os nossos desejos, aquilo que a gente precisa para se sentir bem. Então eu preciso receber esse mínimo, o suficiente para poder me sentir bem. Só que se eu fico só focado nisso, eu começo a faltar algo, falta propósito muitas vezes, porque a gente tem habilidades, donos, talentos que tem que ser colocados no mundo. Então a gente tem que se colocar mais a serviço. Às vezes eu não sei fazer nada, mas eu tenho tempo. Então se coloca a serviço, usa o seu tempo para escutar uma pessoa, para ajudar em alguma causa. aí pode ser uma causa que não vai se remunerar. Mas acho que o grande lance é se libertar um pouco dessa necessidade de tudo ganhar dinheiro, de tudo ter que dar dinheiro, nem tudo ter que dar dinheiro, só que a palavra trabalho já é automaticamente associada com o dinheiro. Por isso eu gosto de usar o serviço. Fenomenal, fenomenal. Eu vou começar a usar te dando crédito, porque eu achei fenomenal essa mudança, essa ressignificação da palavra, porque quando a gente vê aquele livro, Os Quatro Compromissos, o poder que tem a palavra, e quando você começa a escolher as palavras de forma mais sábia, pensando realmente na carga, no significado e tudo que vem por detrás daquilo, fica sensacional esse insight. E quando a gente olha a palavra trabalho, a origem da palavra vem de tortura, tripalho, um instrumento de tortura, de três paus. Então é uma carga que a gente recebe da palavra através das gerações, culturalmente, socialmente, falando das pessoas desassociarem trabalho de prazer, trabalho de obrigação, eu preciso entrar lá, dar o máximo, trabalhar o mais duro possível para ser feliz no fim de semana, nas férias, no happy hour. Happy hour é depois do trabalho. Então são tantas coisas que inconscientemente a gente vai sendo imposto, torturado diariamente por estímulos dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos patrões. Eu brinco que são seis P's, políticos, padres e publicitários que nos atormentam com todas essas caixinhas. Pode repetir esses seis? Então, ó, pais, professores, patrões, padres, políticos e publicitários. Então são seis P's que nos encaixotam, através de um milhão de crenças. Posso falar mais um? Posso falar? Por favor, por favor. Pornografia. Porra, tá aí, ó. Pornografia. Já tá evoluindo. Com cada sábio contemporâneo que eu troco ideia, eu vou ter um P. Muito bom. Mas eu acho que, dessa forma, é uma passagem muito boa pro tema... Porque, assim, eu vou falar de liberdade hoje com o Tanaka. Começou, né? E agora eu vou tentar voltar, mas que tá tudo 100% ligado, né? E aí eu queria, pra gente começar a falar mais especificamente de liberdade, eu queria sentir de você a sua visão. O que é liberdade pra você hoje? Cara, eu acho que é precisar menos. Precisar cada vez menos. Então, não é ter mais, é precisar menos. Eu acredito que, assim, a gente só conhece e só entende aquilo que a gente experiencia, não aquilo que fala pra gente. Então, a gente vai falar de liberdade, pra algumas pessoas vai ficar muito difícil compreender liberdade se elas estiverem vivendo uma vida extremamente aprisionada, muito presas a uma série de coisas que impedem, tipo, tem coisas pra explorar um pouco mais crença, os apegos, enfim, muita coisa, né? Que impedem falta de tempo, trabalho, são coisas que vão aprisionando. Então, falar de liberdade pra uma pessoa que não é livre acaba sendo um pouco difícil de compreender. É tipo, a gente fala sobre morango com alguém que nunca comeu morango. Eu posso falar que é um, tem sabor azedo, é um sabor cítrico e ele é, enfim, pra tentar escrever, a pessoa pode até compreender, mas ela não sabe o que é. Então, a liberdade também ela só vai compreender à medida que ela vive. Eu não me considero uma pessoa 100% livre, mas eu me considero muito mais livre do que eu já fui. E eu sinto que eu tô caminhando bastante nesse sentido, fazendo bastante progresso da minha própria liberdade, passando por diferentes temáticas, né? Tem algumas em que eu ainda sou um pouquinho mais preso, outras que eu já sou mais livre e aí a gente vai compreendendo. Então, eu acho que é esse desafio da gente ir se libertando aos poucos daquilo que a gente mesmo absorveu e começou a acreditar. Porque quando a gente era criança, a gente era pequeno, bebezinho, a gente era, dependente dos nossos pais, mas a gente era livre de pensamento, a gente era mente livre, a gente não tinha crenças, a gente não tinha crenças limitantes, a gente acreditava que a gente podia tudo. Então, a gente era muito mais livre e a gente foi sendo polido ao longo da nossa educação, da escola, do mundo que eu assisti, do trabalho, de tudo, né? Dos relacionamentos, da família. Então, a gente tem o desafio de ir se libertando de todo esse monte de coisa que jogaram em cima da gente, cara, pra gente conseguir ser livre. Então, é um processo, acredito. É um processo. isso tudo que você está falando, isso é engraçado, que você me trouxe um olhar pra liberdade, a gente nunca conversou explicitamente sobre isso, mas muito indiretamente, o tempo todo, eu te observando muito, e me fez questionar muito a minha visão de liberdade, porque eu me considerava uma pessoa bem livre, bem livre. Só que, nos últimos meses, eu comecei a ver a quantidade de prisão inconsciente que eu tinha, e prisões que, na verdade, não me deixaram triste por chegar à conclusão que eu não era tão livre, mas me deram muito mais consciência das prisões que eu tenho hoje, e eu me senti mais livre por ser livre o suficiente pra escolher minhas prisões, porque agora eu estou consciente. Não sei se eu me fiz, claro, mas eu comecei a olhar pra liberdade como uma etapa onde eu estou, eu tenho a capacidade, a liberdade de escolher minhas prisões, por exemplo, o relacionamento, de certa forma, é uma prisão, mas é uma prisão que eu escolho estar com uma companheira de vida que eu quero ficar o resto da minha vida, ter filhos, respeitá-la, então eu não tenho a liberdade de me relacionar com outras pessoas do nosso acordo, mas é total a minha escolha. E alguns compromissos do meu serviço aqui também que me impedem, por exemplo, agora, eu estou aqui com você, eu tenho um compromisso, então eu estou de oito às nove, de uma segunda-feira, aqui, servindo. Então eu não tenho liberdade de simplesmente ter continuado lá no UAU, porque eu tinha um compromisso com você e com a galera aqui. Então isso me trouxe uma leveza muito grande de considerar o processo de liberdade algo contínuo e me questionar se existe uma verdadeira liberdade lá no final, a lá Buda. Buda chegou e atingiu a liberdade? Não sei, então você acha que existe uma verdadeira liberdade ou é um processo infinito? Cara, eu tenho fé que existe. como eu falei, a gente só conhece aquilo que a gente experiencia, então eu nunca experienciei isso, então eu nem sequer consigo conceber o que é isso, sabe? Tipo, minha mente não alcança esse lugar ainda, de tantos apegos que eu tenho, de tantas crenças limitantes que eu ainda tenho, então eu não consigo conceber esse lugar, mas eu tenho fé que existe, eu tenho olhado pra mim pra tentar me libertar cada vez mais pra conseguir chegar, tipo, sabe uma visão que você tem de um estágio que você acha que você pode atingir, assim, e aí quando a gente olha pros grandes mestres, imagino que eles chegaram nesse lugar, imagino que eles, tanto, por exemplo, de transcender a todas as necessidades do corpo, por exemplo, a necessidade do sexo, por exemplo, sinto que alguns desses grandes avatares aí conseguiram chegar nesse lugar, e também eram caras e pessoas e mulheres também que nunca, não que nunca, mas em algum estágio da vida, deixaram de se importar pra sociedade, se importar pra sociedade digo pra opinião, não foi um problema, deixaram de se importar com o que o outro pensava dele, tipo, você acha que Jesus estava preocupado, cara, com o que os caras estavam falando dele, quando diziam que ele era um charlatã, quando diziam que ele era um, sei lá, o que diziam de Jesus, mas seguramente ele não estava nem aí pra aquilo, sabe, então aí eu acho que é uma baita liberdade, cara, você não se importar, sabe, e não apenas não se importar, mas conseguir olhar com amor pra que você fosse, né, ele estava lá na cruz, ali sendo crucificado e senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem, olha esse nível de, né, de entendimento da vida, então eu acredito que esses grandes nobres chegaram num nível muito avançado, como a vida, como eu acredito que a vida é infinita e ela nunca termina, é uma evolução continuo, eles passaram pra um próximo estágio, que é inclusive esse nível de reencarnar, né, na crença que eu tenho de que a reencarnação existe pro nosso confessamento, eu acho que esse cara está atingindo um estado que não precisa mais vir, então se libertou, só que eles devem ter outros desafios que a gente sequer consegue conceder. E é por isso que a vida é tão linda e misteriosa, né, e ser livre de tentar buscar as respostas pra tudo também é, de certa forma, é muito libertador, né, ter essa consciência também, porque senão você entra em uma nova prisão, e essa questão é muito dinâmica, né, de liberdades que você atinge, novas prisões que se apresentam, você constantemente tem que estar nesse caminhar, né, eu lembro que eu estava completamente preso lá na prisão da CLT, trabalho corporativo, meu ego, buscando status, buscando todos os padrões de sucesso ali daquela carreira, né, pré-determinada como sucesso, e aí me libertei e comecei a ter projetos mais independentes, que me permitiam ter um pouco mais de flexibilidade geográfica, de horários, aquelas liberdades mais populares, né, que a gente ouve, e aí depois disso eu comecei a ver que tinha uma nova matrix, que era a matrix do marketing digital, da produção de conteúdo, das vaidades, das comparações, do eterno buscar ser mais, e dígitos, enfim, uma prisão até mais perigosa do que a outra, porque nessa você não tinha limites oficiais de fechar o laptop e desconectar do trabalho, onde em vez de um chefe você tinha milhares de chefes que eram seus clientes e assim por diante. E aí você começa a lidar melhor com isso e vê que o caminho não é muito por aí, é por aqui. E aí tem outras prisões que estão se aparecendo. Como é que você lida com essas contínuas prisões e desafios e obstáculos para você continuar evoluindo? Eu acho que a gente mesmo vai se aprendendo, com exceção das pessoas que têm uma prisão realmente carcerária, que alguém colocou ele numa cadeia, todas as outras prisões são mentais. E as prisões mentais somos nós mesmos que criamos, não são outras pessoas. Ninguém me força a acreditar em nada. Eu acredito naquilo que eu quero acreditar. E aí, para a gente se libertar, a gente precisa se questionar. Porque quando eu começo a me questionar, eu me liberto. Eu começo a pensar será que é isso para mim? Será que a vida tem que ser assim? Será que não tem algo diferente? Será que não é possível viver de uma forma mais... Será que não posso ser mais feliz? Será que não posso me divertir no trabalho? Será que não posso trabalhar com propósito? Será que não posso ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto? Várias dessas prisões, né? Então, quando eu começo a me questionar, eu vou me libertando. E uma vez que eu aprendo a me questionar, e é isso que eu tento fazer, sabe, com as minhas postagens, eu quero que as pessoas reflitam sobre a vida. Eu não quero que elas acreditem em mim. Eu quero que elas reflitam sobre a vida. Porque se você aprende a refletir sobre a vida, ninguém te pega mais, cara. Eu estou fazendo isso com uma amiga, ela falou, e eu achei incrível, assim, cara. Se você aprende a se questionar, se você aprende a... Se você tem esse hábito de se questionar o tempo inteiro de todas as coisas, você não se engana. Entende? Porque alguém vai vir com uma crença e você vai se questionar e você vai ver que, opa, não precisa acreditar nisso que a pessoa disse. Entendeu? E aí eu vou sempre me libertando. Uma vez que eu me liberto de algo, eu não consigo mais estar preso aqui. Então, por exemplo, vamos para uma pessoa que esteve em um relacionamento com muito controle. Namorou uma pessoa muito controladora, um homem muito controlador, uma mulher muito controladora. E viveu aquilo e estava nesse relacionamento porque chamava outra pessoa, enfim, sentia aquilo. E aí, por algum motivo, vamos supor que a pessoa eles terminaram, talvez esse deva ser o motivo, né? Por outro motivo, terminaram. E aí, ela se relaciona com uma outra pessoa que não é controladora. Que deixa ela ser quem ela é, deixa ela ser mais livre. Uma vez que ela conheceu a liberdade de não ser controlada por alguém, ela jamais vai voltar para o relacionamento controlador, cara. nunca mais vai estar porque não cabe mais nela. Ela já se alargou, a mente dela já se alargou, não cabe mais naquele lugar. Então, da mesma forma, eu sinto que uma pessoa que aprende a ganhar dinheiro, então, pegando o seu trabalho, por exemplo, o seu serviço, por exemplo, que é muito bonito nesse sentido, você ensina as pessoas a gerarem receita pela internet, serem seus próprios chefes. Uma vez que ela aprende, ela consegue fazer isso, ela não precisa mais de um trabalho CLT. e aí, uma vez que ela vivenciou a possibilidade de que é possível viver e gerar a minha própria receita sem depender de uma empresa me pagando, de um chefe, de um empregador, ela não vai mais voltar para esse lugar porque não cabe mais. Ela já se libertou, entendeu? Só que existe um processo de transição para isso e ela precisa vivenciar aquela outra realidade para poder abandonar a antiga. Só que ela vai sempre voltar porque dá medo, né? Ela começa assim, mas vai se apertar a conta, o dinheiro começa a acabar, ela já volta e já pega outro emprego. Ela não conseguiu fazer essa transição. Então, isso vale para todos os aspectos de libertação que a gente tem na vida, sabe? Cumprir essa transição e vivenciar essa nova realidade. E daí você está ali na vida anterior. Perfeito. E você falou, eu acho que, palavras muito importantes nessa jornada que é um processo. É tão difícil porque muitas pessoas hoje em dia nesse planeta e nessa sociedade imediatista e com pressa para tudo de querer resultado muito rápido, de querer atingir coisas, ganhar mais, ter mais, tudo mais rápido e acaba que nem se permite viver o processo, viver a jornada, entender de forma experiencial mesmo tudo envolvido ali no processo. E aí envolve, para mim, o empreender, todos os seres humanos são empreendedores, né? E independente de marketing digital que for, o empreendedor, o papel dele é resolver problemas. e nós somos grandes máquinas de resolução de problemas e desafios e evolução. E as pessoas quando enfrentam problemas diferentes do repertório delas têm medo do desconhecido e muitas vezes travam e nem se permitem. E as que se permitem às vezes se limitam pelos primeiros fracassos que é um dos maiores medos para quem está buscando um movimento desse, uma libertação. Então entender essa dinâmica como você trouxe lindamente é, você precisa ter coragem, você precisa começar agir um pouco mais confiando no coração, nas suas emoções porque você não vai conseguir controlar tudo e prever todas as variáveis e conseguir trazer talvez a segurança ilusória que você está se botando na cabeça para esperar o momento perfeito para fazer esse salto de fé e acaba deixando de viver uma das maiores maravilhas do mundo que é esse processo contínuo de aprendizado, de evolução, de libertação e sempre sabendo que você pode voltar, nada te impede, nada é para sempre, mas que é um processo que envolve riscos, que envolve dor, mas que uma vez que você amplia sua zona de conforto, sua zona de aprendizado, quem é que pode, que vai voltar a trocar, você poder servir de qualquer lugar do mundo a partir do laptop da tecnologia que está à nossa disposição para passar quatro horas de trânsito para ir para o escritório e ter que cumprir horário e regras e normas que não fazem sentido, então é uma, mas as pessoas com medo dessa perda e com todos esses outros medos se travam e aí eu acho que o medo é um elemento central daí, dessa questão, como que hoje você, vamos lá, como que você lidou com medos em momentos assim de transição ou de uma reinvenção e como que hoje você lida com os medos só para a gente ver a forma que você evoluiu trabalhando, lidando, encarando eles. Eu aprendi a me auto-observar, eu não fazia isso antes, eu ia emendando atividades uma na uma, uma atividade na outra e vivendo de uma forma muito automática, então eu não prestava atenção ao que estava acontecendo comigo, eu estava sempre fazendo e quando aconteceu uma coisa legal eu queria resolver aquilo logo para não sentir aquilo, para ignorar, então se eu precisava algum medo era, eu precisava pensar em outra coisa, eu precisava beber alguma coisa, eu precisava sair viajar, porque eu não queria eliminar aquilo da minha vida. E aí eu aprendi a me auto-observar, o que que é auto-observar? É, cara, o que que está acontecendo comigo? Pô, estou sentindo alguma, pô, não está legal, o que que está acontecendo? Eu estou com medo, tá, estou com medo do que? E aí eu vou me aprofundando, onde que eu estou sentindo esse medo? Ah, dá medo no coração, meu coração está acelerado, tá bom, respira. Aí quando eu vou aprendendo a lidar com o medo, eu vou percebendo quais são as situações em que eu me coloco, onde esse medo vem. E aí eu vou aprendendo a me relacionar comigo mesmo. Então o desafio não é mudar as situações internas para não sentir mais medo, esse medo, ele se manifesta em diferentes situações. pode ser o medo de altura, pode ser o medo de viajar de avião, o medo de pedir demissão, o medo de ficar sozinho, pode ser o medo de terminar um casamento porque eu tenho medo de ficar sozinho, ou pode ser que eu tenha medo de entrar no relacionamento porque eu tenho medo de me machucar no relacionamento. Mas tudo isso faz eu olhar para isso que eu sinto dentro de mim. E aí eu vou começando a desenvolver uma maturidade emocional, uma capacidade de sustentar aquilo, assim, de, cara, beleza, vamos aos poucos, tá? Então eu não consigo agora subir lá em cima, vou subir nessa montanha agora, mas, cara, nesse degrau aqui eu consigo, até aqui tudo bem, tá beleza? Respeitar o seu limite também, respeitar o seu processo, acolher esse medo, acolher o que você está sentindo e não se forçar a fazer algo que você não está preparado para fazer. Faz sentido? Muito bom. Total, total. E essa auto-observação é outro caminho para a vida, né, eterno, porque quanto mais luz você vai colocando nas sombras, mais medos você vai identificando e sabendo lidar, você vai desenvolvendo um superpoder, né, essa agilidade emocional, essa maturidade emocional, e eu estava conversando com o Felipe esses dias também, nós estamos nos tornando, todos nós já não somos apenas humanos, somos super-humanos com capacidades lindas de desenvolver esses poderes cotidianos, que é uma auto-observação para acalmar uma fobia, um medo, uma troca energética, onde você consegue também criar rituais, criar contextos onde você se sinta empoderado energeticamente para enfrentar o que aparece na sua frente, então, essa sutileza que a gente vai desenvolvendo com sabedorias, vivências, experiências, acaba nos preparando para viver e brincar com a vida de uma maneira muito mais prazerosa, e a gente volta lá no início que você falou, né, da liberdade, é precisar menos, né, é ter que fazer menos coisas, é uma atitude mais minimalista, mais intencional para a vida, onde a gente começa a ter mais discernimento sobre o que é o mais importante, e começa a desenhar uma vida em torno disso, né, numa espiral virtuosa, como você falou. Então, isso pra mim tem me ajudado muito, sempre quando eu estou em questionamentos, dúvidas, e reforçando o ponto do questionamento que você falou, eu acho que tem três coisinhas que são muito práticas e úteis para todo mundo que está aí com a gente ao vivo no questionamento, é sempre se questionar o porquê das coisas, sempre se perguntar pelo menos três vezes o porquê de algo, quem disse, né, que é outro também, e o e se, né, essas três ferramentinhas nos levam muito longe, né, é impressionante, de forma simples a gente começar a utilizar isso no dia a dia, e aí eu queria ver a sua visão de como que você começou a transformar a sua vida numa vida mais leve, livre, minimalista, em comparação a, vamos dizer, a época que você estava trabalhando e agora que você está servindo, né, essa mudança aí, quais foram os pontos práticos que você, de decisão na sua vida que você começou a tomar que te ajudou a precisar menos? Ó, uma das coisas que teve mais efeito foi eu ficar sem as coisas que eu achava que eu precisava. Vou dar um exemplo, assim, eu achava que eu precisava de muito dinheiro, sabe, então eu era um cara muito ambicioso e sempre gostei de coisas boas e comer em restaurantes caros e poder fazer viagens e ir nas melhores festas e tal, então eu precisava ganhar muito dinheiro pra poder viver tudo aquilo que eu tinha à vontade de mim antes. E aí eu cheguei no momento da minha vida a ficar sem dinheiro, uma crise financeira me fez ficar sem dinheiro. Quando eu fiquei sem dinheiro eu não pude ir nesses lugares que eu achava que eu precisava ir. E aí eu vi que eu ficava muito bem sem, inclusive. E aí eu vi que eu não preciso sobrevivir, cara, eu tô vivo. Então aquilo que a gente acha que a gente precisa vai aprisionando a gente, cara. Eu acho que eu preciso. Tipo assim, você acha que você precisa sempre estar bem vestido e estar sempre com uma roupa incrível, assim. Aí um dia você vai e você não pode colocar aquela camisa que você gosta pra ir pro trabalho e você teve que botar uma camisa lá malotada, eu tava com uma camisa suja e aí depois você foi e viu que não aconteceu nada. Ninguém falou nada, que ninguém te criticou e você fala, nossa, eu nem precisava de tudo aquilo. E você se sente bem e você não precisa mais. Então a gente tem que viver situações que mostram pra gente que a gente não precisa daquilo. Às vezes vai ser de uma forma extrema, como eu te falei, que é muito doloroso, inclusive, né? Você ficar sem dinheiro pra poder aprender isso. É muito melhor que eu abandone isso sem precisar passar pelo extremo. Que eu intencionalmente faça isso, sabe? Como é que eu, por exemplo, eu acho que eu preciso muito do meu celular pra tudo. Eu não posso sair sem o celular porque se eu sair sem o celular eu não vou poder tirar aquela foto daquele lugar, eu não vou poder ligar e se alguém me mandar mensagem e tal. E aí um dia eu saio sem o celular. Eu não preciso esquecer o celular e sofrer por ter feito o celular, eu posso intencionalmente falar, hoje eu não vou levar meu celular. E vamos ver como eu me sinto. Aí eu vou me libertando de coisas assim, de processo. Vou te dar um exemplo de processo muito profundo que eu vivi assim. Eu vivi um retiro de jejum onde eu fiquei um bom tempo sem comer. E aí eu percebi que eu nem comia tanto eu precisava. Isso é uma baita liberdade, sem dúvida. E é, eu acho que você falou uma palavra muito importante que é intenção. Uma vez que a gente começa a trazer intenção pra tudo o que a gente faz na vida e todas as decisões, isso se torna, o minimalismo se torna muito mais mais leve porque também tem mais uma prisão criada, um preconceito, uma distorção do termo minimalismo que muita gente acaba falando ah, eu preciso me desfazer de todas as minhas roupas, eu preciso fazer voto de pobreza e esses outros estereótipos. Sendo que na verdade a mais pura, o princípio minimalista mais puro de todos é a intenção. É você ter apenas aquilo que você precisa, você tem necessidade real ou que faz muito sentido na sua vida. E se faz muito sentido ter tais peças e tais sapatos e tais coisas, tá tudo bem, não tem problema nenhum. o mais importante é que tudo tenha um papel e um sentido ali na sua vida. E uma vez que você começa a viver de forma mais minimalista, não só para as roupas ou bens materiais, mas para relacionamentos, para decisões, para opções, para tudo, você, como consequência, você tem uma vida muito mais livre, muito mais leve e muito menos pesada ou carregada de verdades ou de compromissos. Existe uma diferença entre querer e precisar. Sim. Então, eu posso querer sem precisar. Isso não significa que eu não posso ter. Entende? Sim. Tipo, eu posso querer usar roupas sempre cheirosas, sempre super limpas, mas eu não posso precisar disso para poder sair de casa. Mas se eu tiver a oportunidade, então eu vou sempre optar por isso. Para que eu não fique em que eu sei agora. Tipo, sei lá, tem gente que não consegue sair de casa sem maquiagem. Não posso sair sem maquiagem porque ela acha que ela precisa da maquiagem para sair. Então, se ela tiver acesso a maquiagem e puder fazer e ela gosta, está ótimo. Então, não precisa lutar contra isso. Esse é o grande lance. As pessoas, elas vão para o extremo, sabe? De, ah, eu não posso, então eu não quero ter. Tipo, dinheiro, por exemplo, cara. Eu vivi isso, cara. Vivi isso, assim, cara, eu tenho uma ideia de tanta briga com o dinheiro, assim, de considerar tanto um problema que eu não queria. E eu fiquei em problema financeiro justamente porque ela disse, cara. Porque eu não quero isso aqui para a minha vida, assim, eu quero viver sem. E aí eu fui para o outro extremo e falei, não, cara, mas eu, sendo bem honesto e bem sincero, eu gosto, cara. Eu gosto de dinheiro. Entendeu? Eu entendo, eu tenho consciência de que ele causa muito sofrimento para muita gente. Mas eu gosto. Eu gosto de ter. Porque faz bem. Só que eu não posso sofrer se eu não tiver. Entende? Essa questão não é uma coisa ou outra. A gente sair dessa mente do uau que separa, que classifica como padrão e erro, entre certo e errado, pode ou não pode, para a gente encontrar, beleza, dentro de tudo que existe de possibilidade, o que é que eu quero e como é que eu vivo com isso que tem a minha exposição. E aí a gente começa a entrar na abundância. Que é eu ter o suficiente e eu acessar aquilo que eu preciso quando eu preciso, sem precisar ter muito. Isso não é abundância. Se você precisa ter muito, você não é abundante, você é escasso. E você está preso. Eu vejo que muitas pessoas confundem, sabe, esse negócio de liberdade financeira, confundem a liberdade com ter muito dinheiro, cara. E não é verdade isso. Eu me considero uma das pessoas mais ricas que eu conheço. E eu não tenho muito dinheiro. Eu tenho o suficiente. Para mim, nesse momento de vida que eu tenho hoje, dadas as condições que eu tenho, dada a minha estrutura, considerando tudo que eu já tenho aqui à minha disposição, eu tenho o suficiente. E para mim, isso é maravilhoso, eu saber o suficiente para mim. Entende? Então eu não estou preocupado, eu preciso ter um milhão para poder me sentir livre. E as pessoas se perdem muito em números, cara. E na verdade, os números não querem dizer nada, o que quer dizer que você sente. Então eu percebo isso, a gente conseguir entrar num lugar de, cara, não precisar das coisas, mas querer tudo o que tem. Eu posso querer o que eu quiser, cara. Só que eu não vou me sentir mal se eu não tiver. Porque aí eu não tenho apego, eu tenho preferências. acho que todo o problema está no apego. Isso eu estava refletindo esses dias sobre a questão da expectativa versus metas, objetivos, porque é uma coisa complexa de se lidar no dia a dia. Você, de um lado, buscar ter clareza de onde você quer chegar, mas também tentar se desapegar do resultado e aí, beleza, na teoria fica muito claro, mas na prática você cria certa expectativa falando assim de projetos, de trabalho, serviços. E aí eu comecei a me tocar que ter intenções, ter objetivos, metas, não é o problema. Isso está ok ter. Você pode ser um pouco mais detalhado no nível das metas, você pode ser um pouco mais genérico no nível do objetivo, mas a intenção está ok. Você pode ter a intenção de chegar lá. Só que o desapego do resultado é que vai garantir um caminho legal, porque se você se apega ao resultado, aí você criou um contrato com a sua infelicidade total, porque se você chegar até lá, beleza, mas provavelmente você já vai se atar à próxima, nem vai celebrar e aproveitar. Se você atinge menos, já fica chateado, triste, decepcionado. E se você atinge mais, muitas vezes nem valoriza aquilo dali. Então, a expectativa e o apego ao resultado é muito triste. E quando você tem a intenção, então tudo bem, tem objetivos, eu quero vender tanto, eu intenciono isso e tal, mas você se apega mais ao processo, ao sistema, ao progresso, ao caminhar e não apenas na curva, aí sim parece fazer mais sentido. E é o que eu estou buscando, ainda não cheguei lá, estou longe ainda, mas é algo que eu sempre me questiono. Tá, eu vou fazer agora um evento, a imersão pés descalços. já tem tantas mil pessoas e tal, e pô, eu queria que tantas pessoas estivessem nas lives, você pode ter a intenção, ir trabalhar com a sua equipe, né, pra dar o seu melhor pra chegar lá, mas independente, se entrarem 10 pessoas, 140 pessoas, 1.040 pessoas, é dar o meu melhor e estar curtindo, fazer aquilo dali de maneira prazerosa, gerar valor, servir, contribuir, isso faz uma diferença fodida, porque independente do número que tiver, tá de boa, né, o que eu deveria fazer tá feito e eu tô feliz em fazer, e não apenas em ter tal coisa, conquistar tal coisa. E isso, como que você lida com essa questão da expectativa, da meta, você é um cara que vive sem meta e sem objetivo, completamente no flow, deixando as coisas e o universo trazerem pra você ou não, né, me fala um pouquinho como que você lida. Cara, eu vou te confessar uma coisa, assim, eu nunca consegui atingir, acertar nenhuma meta que eu estabeleci pra minha vida. Várias vezes eu errei pra muito menos e várias vezes eu superei absolutamente aquilo que eu imaginava que poderia ter. Então, é um gasto de energia, eu acho, eu botar alguma meta, assim, eles falando por mim, tá, da minha experiência, assim. Eu tenho as minhas intenções, então, eu troco as metas por intenções, eu tenho intenções do que eu quero que aconteça, do que eu quero que cresça, do que eu quero que prospere, do que eu acho que eu posso alcançar, eu coloco as minhas intenções, se eu não estabeleço uma meta, essa é a minha forma de olhar, tá? E aí, eu aprendi a ver tudo como uma oportunidade de aprendizado. Como eu falei, eu gosto muito de aprender, então, eu quero estar em situações e aí eu aprendo. Então, quando eu trago esse lugar do aprendizado, eu vejo que eu consigo aprender o tempo inteiro com todas as pessoas. Então, eu sinto que eu aprendi a aprender, sabe? Porque todas as situações, se eu souber olhar com um olhar de curiosidade e com esse olhar interno de ver o que está acontecendo comigo, enquanto aquilo está acontecendo, eu vou vendo que eu posso me aperfeiçoar. Eu entro no processo infinito de autoaperfeiçoamento, de lapidação pessoal. E aí, quando eu me conecto com esse lugar de aprendizado, eu me desapego do resultado. Porque se eu estou aprendendo, está valendo já, cara. Se está legal aqui, se eu estou curtindo, se eu estou me desenvolvendo, então, já valeu muito, cara. Não preciso que... E aí, quando eu consigo me conectar profundamente com o meu... Cara, como está da hora, como estou aprendendo, como estou curtindo, como estou me desenvolvendo, é muito mais natural que aconteça aquele resultado que eu tinha esperado e muitas vezes até te superar aquilo, sabe? Porque não é aquilo que importa, cara. Porque isso é um baita controle também. Às vezes a vida quer te levar para um outro lugar a partir daquilo. E estar aberto te abre possibilidades que você nem sequer conseguir imaginar que eu sou somente fechada, limitada, quadrada. Saca? Tem coisas que a vida é muito maior, cara. Ela sabe o que é bom para você de uma forma que você sequer consegue conceber. Vou te dar um exemplo já que a gente falou no começo ali sobre algumas causas, né? Eu tive essa experiência em Florianópolis, cara, me ajudou muito, assim, cara, porque trabalhar com pessoas em situação de rua me ensinou muito a não criar expectativas, cara. Porque eu estou lá para... não para salvar a vida de ninguém, não para mudar a vida de ninguém, não para tirar ninguém da rua. Eu estou lá para aprender a me relacionar com aquelas pessoas. E aí quando eu aprendo a me relacionar com eles, eu começo a me relacionar e me coloco a estudar e eu vou conseguir observar em mim, cara, os meus medos, o meu julgamento, o meu preconceito. Vou ver um monte de coisa em mim, cara. E aí, pô, tem chance de trabalhar aqui em mim, assim. E aí quando eu consigo perceber, nossa, superei um preconceito que eu tinha, superei o medo que eu tinha e tal, eu me sinto tão bem naquele lugar e é muito provável que a pessoa também se sinta bem porque eu estou curtindo aquela relação com ela também. E aí eu não estou muito preocupado com o que vai acontecer com a outra pessoa. Eu quero que ela se melhore, eu quero que ela saia da condição difícil, você vê que eu não estou preocupado com o resultado que eu esperei atingir. Porque eu quero uma construção humanitária, quem disse que ela quer aquilo que eu desejo? Quem disse que ela tem que viver aquilo que eu acho melhor pra ela? Ninguém é capaz de dizer o que é melhor pro outro, por mais que você acredite que seja muito bom, por exemplo, estar em um trancoso igual você está e todo mundo tem que poder estar aqui. Não, é verdade, tem pessoas que nunca vão sair da própria cidade, inclusive, e está ótimo pra elas. Perfeito. E tem pessoas que vão querer, tem pessoas que vão querer uma vez só e não quero mais. Entende? Então a gente não tem a capacidade de dizer o que tem que ser melhor pro outro, o que mais a gente pode fazer por nós. Então aí quando eu consigo entender, só pra marrar também, falei bastante, a gente ter esse olhar interno assim, olhar pro meu aprendizado, pro meu aperfeiçoamento e não querer nada pra viver do outro, e respeitar o processo do outro, e aprender a me relacionar e aprender a aceitar o outro como ele é. Mesmo que não queira, mesmo que você saiba que pode ser bom pra ele, ou você acha que pode ser bom pra ele, você saiba que aquilo lá é gostoso pra várias pessoas, você não pode querer pra ela aquilo. E aí isso é uma grande libertação também, não querer que o outro seja diferente de quem ele é, e aprender a aceitar a pessoa como ela é. É outra libertação, ninguém tem que atender as suas expectativas, ninguém tem que atender as minhas expectativas, só eu que tenho que aprender a lidar comigo mesmo. Perfeito. Cara, muito bom, e é muito libertador ouvir isso, porque é algo que eu luto contra essa questão das fórmulas de sucesso, dos caminhos salvadores, sagrados, que servem pra todo mundo. Então, da minha, a forma como eu criei os programas aí, hoje que eu sirvo a galera, é o Demita Seu Chefe. Muita gente confunde um pouco o que que tá por detrás do Demita Seu Chefe, não é uma formuleta que todo mundo tem que seguir pronto, mas é uma grande jornada de autoconhecimento, autodescoberta, pra se questionar e questionar os chefes que existem em nossas vidas. E os chefes, pode ser o chefe literalmente dizendo na CLT, o seu N mais um, mas os principais chefes são medos, são travas, são obstáculos internos que a gente tem pra não se libertar e não entrar nesse caminho da libertação, porque a liberdade ela realmente é algo pra se continuamente aprimorar, e buscar e buscar novamente e abraçando aos pouquinhos pra se sentir assim, né, e deixar e se apegar menos a modelos ganhadores ou fórmulas mágicas, né, então é, a gente volta ao questionar, né, eu acho que o nosso papel aqui, trazendo algumas dessas reflexões e compartilhando um pouquinho do que a gente aprende nos nossos erros, fracassos e jornadas é mostrar que, pô, vale a pena se questionar, é a partir do questionamento que a gente cresce, a gente evolui e é a partir da coragem de buscar coisas diferentes, de desafiar o que foi falado como certo e errado que a gente descobre, né, e a gente brinca com a vida, então é, o que você falou do aprendizado, né, focar no aprendizado em qualquer situação sempre, é muito libertador. Igu, quero te fazer uma última pergunta, me diga, hoje, o seu próximo sonho, qual é? Cara, eu quero passar um verão bom, cara, só quero passar um bom verão, assim, cara, quero, tenho que fazer uma coisa essa semana de novo, então quero curtir bem ali, cara, a natureza lá, conectar lá com os meus amigos, servir, cara, e sentir que eu fechei bem o ano, cara, sabe, então tem um mês, né, dezembro, quero fechar o ano bem, assim, quero resolver as minhas pendências que ainda tenho aqui, quero poder viver isso bem, assim, quero estar com as pessoas que eu amo e quero, quero viver, quero fechar o ano bem, cara, eu fui falando enquanto estava pensando, né, cara, eu quero fechar o ano bem, assim, quero aproveitar esse último mês agora, foi um mega desafiador, cara, mega desafiador, assim, sei que para todos nós foi, cara, para mim também, para algumas pessoas, muito mais do que para mim, então eu quero poder fechar bem esse ano, cara, e conseguir chegar no final do ano e agradecer, cara, por tudo, então eu acho que esse é o meu próximo sonho. Delícia. Meu rei, muito obrigado, foi uma delícia falar com você aqui, quem não conhecia o Tanaka, e, ó, galera, é um dos caras que eu mais admiro hoje em dia, então vocês podem seguir, e, Tanaka, qual é o melhor lugar para conhecer esses serviços, é no Instagram, tem outro local, fala um pouquinho aí das suas iniciativas. Não, é o Instagram mesmo, cara, eu me libertei da necessidade de ter um site, da necessidade de ter as minhas informações, todas organizadas, em lugares que as pessoas pudessem achar, me libertei da necessidade de ter uma mailing list com pessoas que acompanham e querem receber, me libertei da necessidade de ter, sei lá, uma lista de transmissão, cara, está tudo no Instagram aqui, vão acompanhando, se chegar para você, ótimo, se não chegar, uma hora vai chegar, e se não chegou, porque era para chegar a outra pessoa, então está tudo certo também, a minha vida vai ficando mais leve, assim, então, acho que Instagram, me acompanho no Instagram aqui, estou sempre comentando essas reflexões, tentando compartilhar a forma como eu olho a vida, o olhar que eu tenho para o mundo, como eu me questiono, compartilhando os meus processos, e aquilo que eu vou aprendendo, aquilo que eu acho bonito também, enfim, Instagram, dá para acompanhar bem. Excelente, meu rei, obrigado novamente pela sua presença, pelas suas saibas, palavras, e seguimos na jornada, espero ter vê-lo aí, para te dar um beijo, um abraço, e continuarmos com essas reflexões. Obrigado, mano, te agradeço, cara, obrigado pelo convite, pela oportunidade, agradeço o pessoal que escutou a gente aqui também, que acompanhou, e te agradecer, pela nossa amizade, eu já te falei, já te falei isso, já falei em público, mas você é um cara que me inspira bastante, assim, cara, pela sua disciplina, pela sua força de vontade, pelo seu desejo de aprender, e incansável, assim, cara, mas eu penso, como é que ele aguenta tanto isso, né, como é que consegue, como é que dá conta de tudo isso aí, mas é muito legal ver, esse seu desejo de evoluir, aprender e crescer, cara, que é fantástico, então eu me inspiro muito nisso também, e te agradeço, cara, pela sua, pela nossa amizade, né, cada um, muito, nessa nossa aproximação. Obrigado, meu rei, recíproca total, muito obrigado, e é isso, seguimos na jornada aí. E aí, curtiu esse bate-papo com o Tanaka? Bom demais, né, ele realmente é uma pessoa muito especial, ele é uma pessoa que tem uma clareza, e tem uma sabedoria vivida, né, de processos que ele passou com ele mesmo, e a partir daí, é um trabalho de auto-observação contínuo, para os caras evoluírem, sempre estar um pouquinho à frente do que você estava ontem, e espero que você tenha sentido isso na conversa, e tenha identificado uma série de chaves aí, em sites, para você começar a implementar na sua vida hoje. E se você gosta de conversas como essa, dá uma olhada aí no podcast, porque tem muito lifehacker que vale a pena você entrar na vida dele, conhecer aí nos detalhes das suas experiências, e como que essas pessoas vêm se reinventando aí, em busca de mais sentido, de mais liberdade, e se você precisar de ajuda aí nessa jornada, conta comigo, eu tenho vários formatos aí de transformação, para quem está buscando, né, um passo a mais aí, ter alguém do lado, ter uma comunidade, então, tem programas online, processos individuais, mentorias em grupo, tem muita coisa legal aí, para te ajudar a caminhar, não apenas sozinho, mas com pessoas que estão alinhadas, em termos de valores, em termos de energia, buscando aí um estilo de vida muito mais pés descalços, beleza? Então, conta comigo, a gente se vê na próxima, e seguimos!